Quais são os exames para diagnóstico do câncer coloretal? A condição básica necessária para que você possa solicitar de forma adequada qualquer tipo de exame complementar, avaliação de qualquer doença, é a história clínica e o exame físico. Através dessa avaliação é que você desenvolve uma suspeita clínica e a partir dessa suspeita clínica você vai solicitar os exames necessários e adequados para aquele caso específico. Uma avaliação geral sem direcionamento, baseada na história clínica, baseada na história familiar, baseada no exame físico, vai dar para você uma falsa sensação de segurança, porque você pode encontrar um monte de exame normal e não necessariamente significa que está tudo bem. Existem, por exemplo, pessoas que têm história falando que fiz todos os exames há poucos meses, não tinha nada e agora apareceu um tumor. Por quê? Porque não fez os exames direcionados para a busca, para avaliação de um determinado tipo específico de tumor. E como são mais de 200 doenças diferentes em relação ao câncer, então a gente precisa realmente de alguém que tem uma vivência disso para poder saber para aquele tipo de pessoa, para aquela situação, para aquela condição de vida, para aquela história familiar, qual o tipo de exame que solicita para uma avaliação. Então, se você tem pela história clínica alguma suspeita de um tumor de intestino, você pode fazer os exames que a gente vai discutir agora. O primeiro desses exames é a pesquisa de sangue oculto nas fezes. O tumor de intestino, mesmo em fases iniciais, ele pode levar a sangramento nas fezes. Só que isso pode ser tão pequeno que pode passar despercebido. E esse sangramento é de intensidade variável e vai depender basicamente da localização e do tamanho do tumor. Esse exame é feito através de uma reação química, é um exame muito simples, onde é feita a detecção de exame nas fezes. Mas não dá para saber se o sangue é realmente do intestino ou de algum outro lugar do tubo digestivo. Como, por exemplo, a pessoa pode ter uma úlcera no estômago, mesmo que seja pequena e que leva a um pequeno sangramento, e isso pode falsear esse exame. A orientação básica desse teste é que ele deve ser feito uma vez por ano, em casa mesmo, através de um kit, que vem com as instruções adequadas e necessárias como é que você vai fazer o exame. Se esse exame for positivo, tem indicação de você fazer a colonoscopia, que pode fazer o diagnóstico de câncer, pode fazer o diagnóstico da existência de algum pólipo ou outras causas de sangramento. O que deve ficar bem claro é que, no caso de teste positivo, é absolutamente necessário a realização de uma colonoscopia. Não adianta repetir o teste para ver se dá negativo, porque o teste, para que ele seja confiável, é necessário essa avaliação mais detalhada que é dada pela colonoscopia. Para que esse teste seja passível de você seguir a conduta baseada nele, você tem que evitar algumas coisas que podem influenciar nesse resultado. A primeira coisa é que deve ser suspensa por uma semana o uso de anti-inflamatórios. É que o anti-inflamatório pode causar pequenos sangramentos do tubo digestivo, falseando o exame, dando um falso positivo. O segundo cuidado é o uso de vitamina C em excesso. Deve ser suspeito qualquer suplemento à base de vitamina C e frutas cítricas até três dias antes do exame. E o terceiro cuidado é a suspensão de carnes vermelhas, também três dias antes do exame. Os componentes da carne vermelha podem levar a um exame falso positivo. O principal problema desse teste é que os elementos da dieta podem realmente influenciar o resultado, levando a um resultado falso positivo. Para reduzir essa possibilidade, nós temos um outro teste, que é a imunohistoquímica fecal. Como é que é o teste dessa imunohistoquímica fecal? Esse teste tem a mesma função do primeiro teste. Ele vai detectar sangue oculto nas fezes e é realizado basicamente da mesma forma. A grande diferença é que a grande vantagem nesse caso é que não existe uma restrição alimentar, já que nesse exame ocorre a reação de parte da hemoglobina humana. Outra vantagem é que a coleta de amostra é mais simples e, em caso de resultado positivo, também obriga a realização de uma cronoscopia, que é o exame que vai rastrear e definir com clareza o diagnóstico. Um outro exame é o exame do DNA das fezes. Como é que faz esse teste? Esse teste analisa a alteração do DNA das células do câncer ou do pólipo. Também é feito através de um kit específico de coleta que contém todas as instruções necessárias para você fazer o exame adequado. Esse exame deve ser repetido a cada três anos. Mais uma vez, se tiver um resultado positivo, obriga a realização de uma cronoscopia. A sigmoidoscopia flexível é um exame também importante, sendo feito através da análise da parte mais distal do intestino e do reto. E também requer um preparo, que pode ser mais simples do que o preparo exigido pela cronoscopia. A colonoscopia. Esse exame é o principal exame que avalia o colo em reto. Ele tem a vantagem de fazer o diagnóstico através da visualização ou coleta de material em alguma possível alteração. E esse material é usado para fazer o exame anatomopatológico, que é a biópsia. E também tem uma vantagem de já fazer o tratamento de algumas lesões. Algumas lesões, por exemplo, como um pólipo pequeno, que já é ressecado durante o exame. Nesse exame, no exame de colonoscopia, é observada toda a extensão do reto e do colo com um equipamento chamado colonoscópio. Este equipamento tem uma câmera de vídeo na ponta, na extremidade, conectado ao monitor e permite a visualização de todo o intestino grosso. Uma grande vantagem da colonoscopia é que ele possibilita a ressecção de eventuais pólipos encontrados e já fazendo o tratamento da maioria dessas lesões. A grande queixa em relação à colonoscopia é que exige um preparo adequado, devendo o colo estar bem limpo para que fique bem claro e esclareça o diagnóstico. Para isso, é feito um preparo no dia anterior do exame. No local que você vai fazer o exame, são fornecidas todas as informações para a realização do exame adequado e quando você marcar o exame, eles te fornecem essas informações para que seja feito esse preparo. Esse exame é feito sobre sedação. Então, no local que você vai fazer o exame, geralmente tem um anestesista que é responsável por essa sedação e faz a monitorização dos sinais vitais. Ou seja, ele monitora o tempo todo pulso, pressão, frequência cardíaca, frequência respiratória. Devido a essa sedação, a maioria das pessoas nem se lembra de nada em relação ao exame. Se durante o exame, durante a colonoscopia, é encontrado algum pólipo, então é feita a ressecção desse pólipo e esse material é encaminhado para a realização de avaliação histopatológica, que é a biópsia. Se qualquer outra alteração foi encontrada, então é realizada uma biópsia para esclarecimento desse diagnóstico. Um outro exame, que não é tão frequentemente realizado, é a colonoscopia virtual. Como é que é esse exame? O procedimento é uma espécie de tomografia computadorizada do cólido reto através de um processamento por computador das imagens obtidas. é visto, é localizado essas lesões no interior do destino. A vantagem desse exame é que o exame rápido, que não requer sedação, mas que também requer um preparo antes do exame. Além disso, tem a grande desvantagem de não ser possível a biópsia, no caso de se encontrar alguma lesão, ou não é possível também a ressecção de lesões pequenas, tipo algum pólipo, que eventualmente poderia ser encontrado e ressecado caso estivesse sendo feita a colonoscopia. No caso de qualquer alteração, também vai ser necessário uma colonoscopia. A estratégia de uso desses exames pode variar conforme cada caso. Se você não tem nenhuma queixa, não tem nenhuma história familiar, ou tem alguma dificuldade de ter acesso à realização da colonoscopia, o teste de sangue oculto pode ser uma boa opção inicial, deixando claro que, no caso de alterações, tem que fazer a colonoscopia. Agora, se pela história clínica, pelo exame físico que você já fez, que o médico já fez, se existe algum grau de suspeita para alguma lesão coloretal, o mais adequado é você já ir direto para a realização de uma colonoscopia. Seu médico vai te orientar adequadamente quais as melhores opções para investigar o seu caso especificamente. tchau. Tchau. Tchau.